Ei, censuradas! Nos últimos vídeos eu tenho trazido várias estreias LGBTs pra vocês. Porém, nem sempre é fácil encontrá-las pra assistir, né? Então, pra facilitar a vida de vocês, hoje eu trouxe algumas dicas de filmes que podem ser encontradas aqui mesmo no YouTube gratuitamente. Bom demais, né? Se você quer que eu continue trazendo vídeos assim, deixe seu like nesse vídeo já agora no início e um comentário aqui embaixo, eu quero! A primeira dica de hoje é perfeita pra quem curte comédia romântica. Ela conta a história de uma garota lésbica super apaixonadinha que faz o maior romantismo pra chamar sua crush pra sair. Fofa, né? Dakota já tinha essa crush por Dani há muito tempo, porém, ela nunca chegou a tomar atitude porque sempre ficou pensando que a Dani era hétero. Quem nunca, né? Até que um bendito dia, a Dani se assume pra Dakota como bissexual. Aí, pronto! A Dakota decide que finalmente vai chamá-la pra um date. Mas ela não quer, assim, chamar de qualquer jeito. Ela quer que seja uma coisa assim, como nos filmes, sabe? Cheio de emoção e paixão e coisinhas fofas. Um grande gesto romântico. Então ela começa a ter várias ideias junto com a sua amiga e colocá-las em prática. Porém, na hora H, sempre dá tudo errado. Ai, gente, será que é o destino tentando avisar que esse casal não vai dar certo? Bom, aí só vocês assistindo pra descobrir. O filme se chama Lover Girl e é um curta-metragem premiado. Ele tem cerca de 15 minutos de duração e as suas legendas estão em inglês. Antes de continuar, eu queria te contar uma coisa. Pra vocês que quiserem ter dicas aqui do canal por inscrito ou até mesmo diversos vídeos extras, conteúdos exclusivos, é super fácil. Basta clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e escolher o nível de assinatura que tem mais na sua cara. São várias opções. Eu tenho certeza que uma vai te agradar. Dá uma olhadinha lá pra você ver como funciona. Agora vamos pra mais uma dica. Desta vez um drama com cerca de 7 minutos que acaba se mostrando bem fofo. A drama se passa em uma noite na cidade de Nova York e acompanha Sam, uma pediatra que está sobrecarregada do seu trabalho e acabou de terminar o seu relacionamento. Então ela decide tentar a sorte em um encontro às cegas no qual ela conhece Charlie. Porém, Charlie é bem diferente do que ela esperava e não para de surpreendê-la. O casal passa a noite junto e uma curiosa conexão bem provável começa a surgir. Neste dia, Sam descobre um novo significado pra Encontro às Cegas. Vocês imaginam o que vai acontecer de tão diferente? A propósito, me conta aqui nos comentários se vocês já foram a algum Encontro às Cegas ou se tem vontade de ir. Um destaque muito interessante desse filme é que ambas as protagonistas têm um perfil fora da caixa, fora do padrão da sociedade. A Sam é uma mulher latina e gorda e a Charlie... Bom, eu não vou contar porque eu me quero dar spoiler, né? Mas assistam que vocês vão descobrir. O curto se chama Blind Date, foi lançado em janeiro deste ano e está em inglês e espanhol. Porém, vocês podem ativar a lagem da traduzida automaticamente para o português. Detalhe importante, o link de todos esses filmes que eu citei hoje estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E aí, gostou das dicas de hoje? Se sim, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana, sem falta, eu trago vários vídeos novos pra vocês. Tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram, tem várias dicas extras e também tem vários vídeos e conteúdo exclusivo no clube de canais, tá? Que quem clicar aqui no Seja Membro vai descobrir. Então é isso, um beijo e te espero lá no Instagram. Tchau, tchau.